A vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou, e nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Como é que isso vai? Liberar, liberar Dona Lili Reggae, reggae Nós tomamos por liberdade, reggae Vamos amigo lute, vamos amigo lute Vamos amigo lute, vamos amigo azul disse não A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos amigo lute, vamos amigo lute Vamos amigo lute, vamos amigo azul disse não A gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos levante lute, vamos levante azul Vamos levante grite, vamos levante agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou, e nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar